Olá pessoal, vou dando continuidade, aí vamos de probabilidade da interseção de dois eventos, certo? Teorema da multiplicação que diz aí o seguinte, seja ômega 1 espaço amostral finito e não vazio, A e B são eventos de ômega. Quando estudamos probabilidade condicional vimos que na expressão P de A dado B é igual a probabilidade da interseção sobre a probabilidade de B, certo? Então, no teorema da multiplicação ele vai dizer o seguinte, que a probabilidade da interseção de A e B é igual a probabilidade da condição A dado B vezes a probabilidade de B, certo? Isso significa que para se calcular a probabilidade de ocorrer a interseção dos eventos A e B que é a probabilidade da interseção de A e B, é preciso multiplicar a probabilidade de ocorrer um deles pela probabilidade de ocorrer o outro, sabendo que o primeiro já ocorreu, né? A probabilidade de A dado B. No exemplo a seguir ficará mais claro o uso dessa relação. Vamos ver aqui, o que é que diz aí o exemplo. Em um cesto de roupas há 10 camisetas, das quais 3 estão furadas. Bom, vamos pensar o seguinte, você tem um cesto com 10 camisetas, 3 delas estão furadas, então a gente tem 7 que não estão furadas, certo? Duas camisetas são retiradas ao caso, você vai retirar lá duas camisetas, né? Retira uma, depois retira a outra, sem repor nenhuma blusa, né? Nenhuma camiseta no cesto, certo? Então, você vai pensar o seguinte, a probabilidade aí no caso Vamos lá A probabilidade aí no caso vai ser dada pela seguinte forma, né? Aliás, aqui é a interseção Ser dada pela seguinte forma A probabilidade de ocorrer A dado B Ou seja, né? Ou seja, né? Se retirar uma camisa do cesto que não é furada Inicialmente, né? No primeiro, na primeira retirada É o que? Você tem 10 camisetas, 7 não é furada Então A probabilidade é 7 sobre 10 Certo? São 7 camisetas, né? Não furadas De um total de 10 Porém, você vai retirar a segunda camiseta Quando você for retirar a segunda camiseta Não tem mais 10 lá Agora tem 9 E Você também retirou, né? Uma camiseta já não furada Então, o que que acontece? Você não tem mais de 10 camisetas no total Você também não tem mais 7 Furadas Agora, ou não furadas Você tem 6 não furadas E 3 furadas Então, ou seja De um total de 9 Você tem 6 não furadas Certo? Então A probabilidade, né? De acontecer isso é o que? 7 vezes 6 dá 42 10 vezes 9 dá 90, né? A gente pode simplificar tudo por 2 Certo? Isso aí vai ficar 21 sobre 45 Ainda dá pra simplificar por 3, né? Simplificando tudo aí por 3 dá 7 E 45 dá 15 Ok? Então É 7 sobre 15 A probabilidade de ocorrer aí, né? Retirar duas camisetas sucessivas, né? Sem reposição Não furadas No nosso exemplo Você pode pensar também da seguinte forma Certo? Você pode pensar aí da seguinte forma Você tem 10 camisetas no sexto A duas Dois casos que podem acontecer Você pode retirar uma blusa furada E outra não furada Porém No primeiro lançamento Você vai No primeiro lançamento não Desculpa Na primeira retirada A probabilidade de retirar uma camiseta não furada É 7 sobre 10 Certo? Uma não furada Já Já A probabilidade de retirar uma camiseta furada É 3 sobre 10 E no segundo E na segunda retirada Vamos supor que você tirou uma blusa Uma camiseta não furada Agora a probabilidade de você retirar Uma camiseta não furada Ela Mudou, né? Certo? Você retirou uma não furada Tinha 7 Agora não tem mais Agora tem só 6 não furadas Dentro do sexto E também não tem mais 10, né? Agora só tem 9 Certo? Então aqui é 6 nonos E uma furada É 3 nonos O mesmo acontece Aqui Certo? Uma não furada Vamos supor que você tirou uma furada Na primeira retirada Agora não furada São 7 nonos E Uma furada São 2 nonos Tirou uma furada Na primeira retirada Então era 3 Ficou duas Então Veja que Construindo essa árvore Aqui eu consigo Identificar a probabilidade De não só tirar Não furada Duas vezes Seguidos Como tirar uma não furada Na primeira Uma furada na segunda Ou vice-versa Ou tirar duas furadas Basta você multiplicar Uma probabilidade Pela outra Certo? Uma ideia aí Bacana Eventos independentes Certo? Para finalizar aí Eu vou só Comentar sobre esse exemplo aqui Então Vamos considerar O seguinte problema 12 CDs de MPB E 8 de música Sertaneja, né? Todos distintos Entre si E sem identificação Estão guardados Em uma caixa Um estudante Retirar uma caixa Sucessivamente E com reposição Dois CDs Dois desses CDs É Prestar bem atenção Que é com reposição Certo? Então ele tira O CD a primeira vez Coloca de novo E retira A segunda vez Qual é a probabilidade Que os dois CDs retirados Sejam De música De música sertaneja Bom Observe que Se tem 12 de música MPB E 8 De música sertaneja A probabilidade De ele retirar Um CD de música Sertaneja Na primeira retirada É 8 sobre 20 Certo? Tem 8 CDs De música sertaneja De um total De 20, né? Como tem reposição Ele tira o CD E coloca na caixa Novamente Então não diminui Certo? Por isso é Um evento independente E aí Na segunda retirada Novamente Ele vai ter 8 sobre 20 A probabilidade De retirar Um CD De música Sertaneja Certo? Então A probabilidade Vai ser O que? 8 sobre 20 Vezes 8 sobre 20 A gente multiplica As probabilidades Da árvore De uma retirada Para outra E aí Como tem aqui Nesse caso Porém Com o CD extraído Na primeira retirada É reposto No momento Da segunda retirada A caixa Contém exatamente Os CDs De antes Da primeira retirada Certo? Desse modo O fato de ter sido retirado O CD de música Sertaneja Na primeira vez Não muda A probabilidade De extrair Um CD De música Sertaneja Na segunda retirada Dizemos Que isso ocorre Que ocorre A independência Entre os eventos Certo? A probabilidade De pedido É portanto Então 8 sobre 20 Vezes 8 sobre 20 Certo? Isso aí Dá 0,16 Em decimal Né? Então Aproximadamente 16% Certo? Vamos lá De formulários Pessoal E até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto